Eu já estou com a minha convidada no estúdio no dia de hoje, a psicóloga, como eu já falei no começo do programa, hoje na abertura, o assunto promete. Vamos falar de um assunto que dificilmente você ouve, né? Então a psicóloga Gisele Dexdorf Martins já está aqui comigo, ela é da clínica Acolher, olha que nome gostoso e sugestivo, Acolher. Quem que não quer ser acolhido, né? Todo mundo quer ser acolhido e é a clínica de psicologia e tanatologia, como eu já falei para vocês. E agora nós vamos começar, então, o nosso bate-papo com a nossa psicóloga. Tudo bem contigo? Tudo bem, tudo bem. Obrigada mais uma vez pelo convite, já sou quase da casa, né? Já é da casa. Sempre que nós precisamos desses assuntos importantes, nós convidamos a Gisele por esse motivo. O que é tanatologia? Esse nome é um nome não muito comum de se ouvir. Então a tanatologia, ela é uma ciência, né? Um estudo sobre morte e morrer. Então ela é um curso bem abrangente, onde várias pessoas de diversas áreas, né? Psicologia, medicina, direito, educação, várias áreas, elas se unem, né? Para estudar essas questões do aspecto de morte e da morte e do morrer. Então isso que é tanatologia. Agora, e o que é luto? Gente, essa palavra é tão pequenininha, mas quando a gente para para pensar nisso assim, é sofrido, né? O que é o luto? O que é o luto? Então, né? Esse ano, o ano passado, né? Nós temos... Um momento que muitas pessoas viveram muito, muito, muito luto. Passado por isso, né? Então, o que é o luto? O luto é a perda de algo muito significativo, algo que tinha bastante valor na nossa vida e que não necessariamente seja ligado à morte, mas a perdas. Então o luto, ele pode ser de um trabalho, de uma doença, da morte de um ente querido, da transição de faixas etárias, né? Então você sai da infância para a adolescência, a mudança de uma cidade, a perda de um emprego, o rompimento de um relacionamento. Então tudo que significa perda e que causa um sofrimento, onde você tinha um vínculo afetivo muito grande, muito grande mesmo, e aí existe essa ruptura desse vínculo. Então esse processo que vem logo a seguir dessa perda, a gente denomina como um luto. Então, gente, olha que interessante isso. Quando a gente fala de luto, a gente pensa no quê? A pessoa que faleceu, né? Você perdeu uma pessoa que você amava muito e que você está passando por esse processo do luto. Mas não, o luto envolve muitas outras situações, que é você perder aquele trabalho que você amava tanto, né? Teve que mudar de cidade, foi transferido para uma outra empresa, num outro estado que você não imaginava nunca jamais ir morar lá, ficar longe das pessoas que você ama, então isso já é um luto, é considerado um luto. É essa dor, né? Então logo após a perda, o que o indivíduo sente? Ele sente falta, ele sente, existe esse rompimento e não tem como resgatar isso. Então o que acontece? Esse sofrimento todo que o ser humano, ele passa, é um processo natural da perda, né? O que a gente precisa ficar atento é que nós vivemos numa sociedade, né? Aqui na sociedade, nessa, no nosso lado oriental, ocidental. Ocidental. Ocidental, eu troquei aqui, né? A gente não fala muito de perdas, de morte, de luto, existem tabus, né? Então não vamos falar sobre isso e não falar sobre isso não significa que não vai existir, né? Então quando a gente não fala a respeito dessa dor, ela fica lá guardada. Então o processo natural é você ficar triste, é você ficar chateado e aí cada pessoa, o luto ele é muito particular, ele é muito individual. Cada um vai vivenciar essa perda de uma maneira diferente. Um sofre muito, muito, vamos colocar uma situação só, né? Uma mudança de estado, por exemplo. Um vai sofrer de um jeito e o outro vai sofrer de outro. O outro pode sofrer, mas tá gostando da situação. Só que quando a gente nega esse sofrimento, né? A gente vive numa sociedade muito funcionalista, né? Tá trabalhando, tá estudando, tá casando, tá tudo bem. Mas aonde fica a dor desse sofrimento, dessa perda? E como nós vivemos numa sociedade que ela prega essa positividade tóxica que a gente tá vivendo, que você tem que estar bem o tempo inteiro, isso tem adoecido muitas pessoas, porque as perdas elas ocorrem. As pessoas elas não gostam de falar de perdas. As pessoas elas não gostam de falar de morte, como se ai vai atrair. Mas é um processo natural da vida, nascer e morrer. E é um processo natural da vida, as perdas. E quando você não fala a respeito disso, a elaboração desse luto, ele fica mais complicado. Porque aí o que que acontece? É aquela verdade que a gente sabe, mas a gente não quer pensar. Então todo mundo, eu, você, todo mundo vai morrer um dia. Agora o que que acontece? Ah, então se eu pensar vai ficar melhor, eu não vou sofrer. É claro que você vai sofrer. Só que a gente tem que pensar que o exagero da morte, né, do medo da morte, faz com que a gente não viva direito. Porque o problema de ter medo da morte, na verdade, é o medo de viver. Como que você vive, como estão os seus relacionamentos, como tá a tua consciência. E você pode perceber que não falar sobre isso não vai deixar menos difícil. Então quando você compartilha a tua dor, então é extremamente normal e necessário chorar, expressar esse sentimento ruim que tá dentro da gente, né, porque você perdeu algo que você gostava muito, seja o que for. E muitas vezes a sociedade, ela impede com que você manifeste a dor por determinadas perdas. Por exemplo, até pouco tempo atrás, você chorar pela perda de um pet era ridículo, né? Ah, com tanta coisa pra sofrer, você vai sofrer por isso. Era só um cachorro, era só um gato. Então quando você menospreza aquilo que é importante pro outro, então a pessoa, ela não tem o direito de sentir aquela dor, então ela engole. Então na prática clínica, o que que eu percebo? Muitas pessoas que adoecem ao longo da vida, você vai perceber pela história dela que tem algum tipo de processo de luto que não foi bem elaborado. Seja no que for, aquela dor foi guardada sem ser processada. Então é aquela conta que você não pagou e guardou na gaveta. Um dia chega, né? Um dia vão cobrar de você. E a mesma coisa, sentimentos, eles estão aí pra serem sentidos, serem vivenciados, serem legitimados. Então quando a gente não percebe direito o que a gente tá sentindo, a gente guarda. Mas não é porque eu guardei que tá tudo resolvido. Pode aparecer com dores físicas, pode aparecer aí com doenças diversas, problemas de relacionamento. Então quando você para pra pensar na tua dor, né? Você precisa elaborar isso direito, chorar isso direito. Pois é, eu já vi situação de pessoa, faleceu, e ela chorar muito. E as pessoas que envolviam ela nessa situação, um tempo atrás, falam assim, para de chorar. Porque se você ficar chorando, ela não vai descansar. Quanto mais você chora, ela não vai descansar. Ela vai estar sofrendo. Você já ouviu isso? E eu vi coisa pior, né? Eu já ouvi, ó, você tem que ser forte, você não pode chorar. É, gente, eu acho que tudo isso. Aí se você chora, aí você é fraco. Você tem que chorar, você tem que falar. Aí se você chora, você é fraco. Se você não chora, você é insensível. Isso. Então, é difícil porque como as pessoas, né, desde quando a gente é criança, né, engole o choro, fica quieto, a gente é meio perdido aí nos nossos sentimentos. Então, quando a gente perde algo muito importante na nossa vida, essa elaboração, ela fica muito difícil se você tem dificuldade de expressar os seus sentimentos. Existe luto saudável? O que é o luto saudável? O luto é um processo natural. É normal você ficar triste, é normal você ficar chateado, é normal. De boa é meio difícil, né? Mas é no sentido assim que é normal você se sentir pra baixo, sentir um peso, uma angústia, querer ficar isolado por um tempo. Ele deixa de ser saudável e aí a gente tem que, é importante frisar que não existe errado a denominação luto patológico. Não se usa mais essa denominação porque o luto, ele não é uma doença. Ele é um processo. É nós que não aceitamos aquelas manifestações da tristeza. Porque a tristeza, ela não vem só com o choro. Ninguém quer ficar triste, né? Então, por não querer ficar, as pessoas já dizem, isso não é normal. Então, é normal, sim, você ficar triste, você ficar chateado, você querer ficar mais no seu cantinho. Agora, quando que a gente tem que se preocupar? É quando você não consegue, ao longo do tempo, se restabelecer, se reorganizar. Tem tempo pra isso? Também não. Tá? Porque essa história de seis meses, um ano, também não tem. Perguntaram pra mim, você sabe quanto tempo dura o luto, Tamir? Porque eu vou te dizer uma coisa, você já perdeu pessoas na tua vida. Nossa, e pessoas que eu amei demais e amo até hoje. Você deixou de amar essa pessoa depois de seis meses, um ano? Nunca. A saudade é maior. Então, como é que você vai dizer pra uma pessoa que depois de seis meses ela vai estar curada e ela não vai sentir mais nada? A diferença é que um processo natural, um processo saudável, a pessoa ela vai colocando aquela dor num outro lugar, numa outra caixinha e ela vai reorganizando a vida dela com outras coisas. Mas ela vai sentir saudade, em datas especiais ela vai lembrar, ela vai ficar triste, mas ela consegue se reorganizar. A gente tem que ficar preocupado quando esse processo ele tá muito tenso, a pessoa muito conturbado, onde a pessoa não consegue restabelecer a sua vida de um modo mais saudável, então ela não consegue trabalhar de jeito nenhum, começa a ter pensamentos de morte, começa a ter se ela já tinha depressão ou qualquer outro transtorno e começa a ter mais crises. E aí o que que é importante pra quem tá em volta prestar atenção? É tudo desproporcional, onde realmente coloca em risco a vida da pessoa. Agora, acabou de perder alguém, acabou de acontecer alguma coisa, é óbvio que a pessoa ela vai tá se sentindo muito mal. Então a gente tem que acolher. Essa é a ideia lá da clínica, né? Esse nome é acolher. Porque lá a gente acolhe situações extremamente graves. Então nesse acolher significa eu vou legitimar a tua dor sem te julgar. Então lá você pode chorar, você pode xingar, lá você pode ficar bravo. Porque quanto mais a gente engole o sofrimento, mais complicado ele fica. Então no luto, né? Quando ele tá meio ali complicado, a gente não chama de luto patológico, a gente chama de luto complicado. Porque é uma manifestação desse sofrimento de um jeito onde a pessoa não consegue mais se organizar. E aí ela precisa realmente de ajuda profissional. Agora luto, luto tem as suas fases, né? E quais são as fases dele? Tem a fase do muito sofrimento, menos sofrimento, é muita saudade e o coração vai ficando cada vez mais apertado e você tem que estar consciente que você não vai ver mais a pessoa. O que que acontece? Muito legal essa pergunta, Tamiris, porque quando a gente resolve estudar, a gente descobre o que que tá na moda, o que que não tá, o que que caiu, o que que não caiu aí em desuso. A Elisabeth Kerber-Ross, não sei se é assim que pronuncio o sobrenome dela, né? Ela que estudou a respeito das fases do luto. Que é a negação, a raiva, a barganha, a culpa, o medo, a depressão e a aceitação. São várias fases. Só que hoje, dentro da tanatologia, a gente entende de uma maneira diferente isso, tá? Não existe um padrão, tá? Pá, pá, pá. Porque senão o que que acontece? Você padroniza o sofrimento. Então todo mundo tem que estar aqui encaixado nessa caixinha. Muitas pessoas, elas vão passar por uma ou outra fase e tem pessoas que não vão passar por nenhuma. Então, por isso que é importante a gente estudar. Essas fases, elas são mais importantes para o profissional, não pro paciente. Não pra pessoa que tá ali e lutada, porque senão ela fica se cobrando. Quando é que vai chegar a aceitação? E essa aceitação não é você ficar uhu de boa, agora não sinto mais nada. A aceitação é quando você elaborou todo esse processo do luto e consegue agora ressignificar a sua vida. Mas, por exemplo, existem outros processos aí dentro do luto. Por exemplo, a raiva. Então é extremamente comum, normal, a pessoa sentir raiva da situação, sentir raiva de Deus, sentir raiva das pessoas, procurar culpados, se culpar. Então é um processo relativamente passageiro, depende, é óbvio, de pessoa pra pessoa. Com raiva, por que que isso aconteceu? Tem também a negação, onde a pessoa leva um tempo pra aceitar que aquilo aconteceu. A negação, né, não tem extrema dificuldade, né, de aceitar esse processo. A própria fase, né, que a gente chama de depressão, não necessariamente é doença, mas é aquele período onde a pessoa entende que aconteceu e ela entra num profundo sofrimento. Então não necessariamente as pessoas vão passar por essas fases. Então quando a gente fala assim, ah, que fase do luto ela tá? Hoje a gente procura pensar assim, como ela está? E não tentar categorizar, porque não vai dar muito certo, né? Então hoje essa teoria, desse jeito como era feito, ela não se usa mais. Tem situações que acontecem, assim, já que nós estamos falando de luto, de morte, a situação do luto, aconteceu recentemente um grande acidente na PR entre Toledo e Cascavel. Caminhoneiros, pai e filho. E o que que aconteceu? Houve a pancada, o caminhão pegou fogo e o filho não conseguiu sair do caminhão. E o pai volta do caminhão tentando salvar o filho. E ele escutava o filho falar assim, pai, eu te amo, eu amo vocês. Como que fica a cabeça desse pai, né? Daqui pra frente. O que ele já está passando desde que aconteceu a situação, né? Gente, isso eu acho, assim, que é bem complicadinho, né? Pra se lidar. Vai depender muito como era o relacionamento desse pai, desse filho. Então, a gente só pode dizer que é complicado ouvindo a própria pessoa. Porque eles podiam se amar muito. Aquele pai e filho bem, né? Bem unido. Ou também aquele pai e aquele filho que... Quando a gente vai atender uma pessoa que está enlutada e que procura a gente, né? O que que a gente procura investigar? Como que era o vínculo dessa pessoa? Olha que bacana. Porque você vai ver, muitas vezes, na mesma família, que umas pessoas parecem estarem sofrendo mais do que outras. Não é uma questão de mais sofrimento ou menos sofrimento. Mas como era o vínculo com aquilo que foi perdido e como era a própria vida dessa pessoa ali que está procurando ajuda. Como ela lidou já na vida dela, o processo da vida dela com outras perdas. Pessoas que têm muita dificuldade de expressar sentimentos, de ser um pouco mais reflexiva sobre a vida, sobre essas questões que a gente está conversando hoje, elas têm mais risco de sofrer, né? De ter um luto mais complicado justamente por isso. Então, o convite é, quando você tiver a oportunidade, buscar um autoconhecimento justamente para lidar com esse sofrimento que tem na vida. perdas, a gente está perdendo o tempo inteiro, não só ganhando, mas a gente tem muita perda. E essa sociedade tóxica que fala que a gente tem que ser feliz a qualquer custo, né? Frases do tipo, a tristeza só vai deixar você pior. Não, gente. A tristeza, ela é um sentimento necessário. Na tristeza, você coloca para fora, você ressignifica a tua vida. E ela pode deixar o ser humano melhor. Sim. É diferente da depressão. A depressão, ela é uma doença. Então, é uma tristeza desproporcional, é uma tristeza que não tem uma explicação palpável, né? Mesmo que tenha um problema na depressão, essa tristeza, ela fica fora do normal e ela não tem serventia para nada. Já a tristeza, sentimento saudável ali, ela serve para você refletir naquilo que você errou, naquilo que você aprendeu, naquilo que você perdeu. Porque sentir saudade, gente, é do ser humano. Você não acha isso em outra coisa, né? Em outro lugar. O ser humano, ele é um ser social, ele é um ser que cria vínculos. Então, quando a gente quer virar Superman aí, a gente acaba tendo maior prejuízo. Então, é aquela coisa assim, você tem que ser vista seu melhor sorriso. Mas por quê? Se eu estou triste. Por quê? Ah, você perdeu lá alguém da sua família. Ah, você tem que ser forte agora porque você tem os teus outros filhos. Por que você tem que ser forte? E isso, o que acontece? A pessoa, ela assume papéis que se ela não tomar cuidado, lá na frente, ela vai adoecer. Mais cedo ou mais tarde. Porque cansa você assumir coisas que não são necessárias e que estão erradas. Morreu pra mim também. Então, deixou chorar. Vem você cuidar de mim. Então, quando a gente está aí se deparando com alguém que está enlutado, a gente tem que tomar muito cuidado com o que vai falar. porque às vezes a gente quer ajudar e acaba atrapalhando. Então, se você tem aí um amigo, uma pessoa que está sofrendo num processo de luto, às vezes é melhor não falar nada. Um abraço, um carinho, um telefonema, leva lá um bolo, se ofereça lá pra limpar a casa dessa pessoa, mas evite vir com receitas, ah, do tipo, foi melhor assim, foi Deus que quis, descansou. Não vai trazer conforto de verdade. E muitas vezes a pessoa fala isso porque ela é tão ansiosa que ela tem que, pra não ficar aquele mal estar, né? E é esse mal estar que a gente precisa aprender a conviver. Tem coisas que é melhor ficar quieto. E se alguém aqui já foi, já teve algum velório aí de familiar, você pode, a pessoa não pode ter falado nada, mas só o fato dela estar ali, ela te deu um abraço, você lembra. Agora, você também vai lembrar daquela pessoa que chegou e fez um comentário inconveniente. Agora, me fez lembrar também o luto de pessoas que perdem bebês, né? E aí, a pessoa fala assim, não, mas você vai ter outros, você é jovem. Nossa, mas ele ainda é muito pequenininho, nem dá pra dizer que era uma criança. Então, essas coisas, a gente tem que aprender a ficar quieto. Porque você vai ofender, você vai machucar, você vai trazer mais dificuldade ainda pra pessoa, né? E nós aqui falando de situações, né? Que marcam a gente. Eu já ouvi tanto, tanto. Nossa, eu já estive em velórios que eu ouvi muito se esse tinha pecado, esse pagou com juros, com a restaura monetária. Sério. Porque se essa pessoa ficou, olha, ela ficou meses internada. Meses. Eu acho que ela só tinha pecado, ela pagou tudo. Isso é horrível. Na verdade, Sérgio. É, com certeza, né? A gente precisa fazer uns cursos aí, né? É o que você falou, tem que cuidar. Como ir em velório. O que falar e o que não falar, né? E não só em velório, né? Mas, às vezes, lá a pessoa tá chorando pelo pet dela, né? E aí, você tira sarro, você menosprezar. Mas, a gente já chama bichinho de estimação. Quer dizer o quê? Ele tinha um valor pra você, um valor sentimental, um vínculo. Ele tem uma função aí na tua vida e você tinha uma função na vida dele. E quando a gente fala, né? De ciclo da vida. O ciclo da vida, ele não é nascer, crescer, reproduzir e morrer. O ciclo da vida é nascer e morrer. Porque, se você acreditar nele inteiro aí, como todo mundo fala, como é que você explica a morte de um bebê, a morte de uma criança? E quando a gente fica preso nessas coisas, né? De que tem que passar por tudo isso daí, como que você lida com a dor de perder um bebê, perder uma criança, seja por uma doença, por um acidente? Então, quando a gente não processa isso, isso vira uma dor muito grande, vira uma ferida, né? Então, precisa ter esse cuidado, precisa ter esse respeito, precisa falar a respeito disso. Nesse ano que a gente está vivendo aí, com tantas mortes devido à pandemia, dificilmente eu via, olha, eu não consigo lembrar de algum programa que tenha falado a respeito de morte, dessa maneira como tem sido falado. Eu já perdi a conta aí, desde o ano passado, quantas vezes me chamaram para alguns lugares aí, para estar falando a respeito de morte, de saúde mental. E parece que quando acontecem coisas ruins que as pessoas falam, não, nós vamos ter que conversar a respeito disso. Então, a gente precisa conversar sobre isso, porque a gente não está falando para as pessoas que a morte é uma coisa legal. A vida, sim, ela pode ser. Mas a morte, ela faz parte desse processo. Então, a gente tem que pensar o quê? Que eu preciso viver melhor. Eu preciso ter meus vínculos melhores, para que quando esse dia chegar, esse luto, ele seja um processo onde eu vivencie essa dor, essa tristeza, sem culpa por estar me sentindo desse jeito. E que é normal ficar triste, que é normal sentir saudade. Verdade. Bom, você vai responder se você quiser. O espiritismo, eles têm uma forma diferente de encarar tudo isso, né? Com mais leveza? Não tenho nem ideia. Porque a psicologia, como uma ciência, ela até, pelo próprio código de ética, a gente não pode misturar a questão da psicologia com a espiritualidade, né? Seja ela de qualquer religião. Por quê? O paciente que vai nos procurar, ele vai para aspectos emocionais, aspectos comportamentais, e não espirituais, religiosos. A gente respeita a religião do paciente, é importante para a gente saber que religião o paciente tem, e a partir da religião do paciente, a gente vai trabalhando com ele para que ele possa procurar o líder religioso, para orientá-lo, para acalentá-lo, acolhê-lo, dentro da fé dele. É dentro da normalidade, né? Chamar o pastor, chamar o padre, né? Mas na psicologia, o que a gente trabalha? Esse aspecto do morrer e do viver, desse lado mais aí comportamental. Exatamente. Rituais fúnebres. Eu acho que, sei lá, a gente falando assim, dá até uma angústia, né? Porque você está ali, você está velando aquela pessoa, você passou a noite toda com aquele corpo, depois um pouco do dia, daí começam todos os rituais fúnebres, que daí tem o padre, que é a missa do corpo presente, ou o pastor e assim por diante, e daí você olha para aquela pessoa lá e fala assim, puxa vida, é a última vez que eu te vejo. É tudo muito complicado, não é? É doído. É doído, né? É muito doído. Os rituais, eles são extremamente importantes para a nossa saúde mental, porque ele ajuda, né? Esse processo de elaboração do luto. Porque o luto não é algo para a gente vencer, superar, porque ele é um processo. Porque quando a gente fala em superar, dá a ideia que ele vai acabar e não vai ter mais nada. E a elaboração, ela dá a ideia de organização. Então, quando eu elaboro o luto, né? Quando eu tenho esses rituais fúnebres, para que eles servem? Para o teu cérebro entender que a pessoa está ali, que acabou, que ela morreu, né? Que a partir daquele momento eu vou ter que começar a me reorganizar. Então, o ritual de despedida, ele é fundamental para a nossa saúde mental. E a preocupação agora com a COVID é justamente porque está tendo problema para fazer esses rituais. Sim, porque... Não pode ter aglomeração. Os familiares chegam a ver, às vezes, a pessoa. E mesmo que não seja por COVID, o ritual, ele está sendo com menos pessoas, com menos tempo. Então, quando a gente fala em despedida, o bom do ser humano é a criatividade, né? Porque a gente pode fazer de outras maneiras. Então, tem pessoas que elas estão reunindo aí nas plataformas digitais, né? Então, se reúnem para fazerem gestos de homenagem, cada um fala alguma coisa, cartinhas, né? Ou escrever ali. Na própria clínica, né? O que a gente faz, né? Uma caixinha ali de recordações, você coloca ali algumas coisas para que você possa lembrar do teu ente querido, para quando bater aquela saudade, você ir lá e dar uma olhada. Então, os rituais, eles são importantes. E a gente vai ter que, a partir de agora, com tudo isso que está acontecendo no mundo, readaptar esses rituais, mas eles são muito importantes. Vou te fazer uma pergunta. quando falece alguém da família, assim que terminou o funeral e tudo, você volta para casa, tem muitas pessoas que gostam de guardar tudo que é daquela pessoa. Prefere guardar. E muitos já preferem se desfazer rápido para não ficar olhando para aquela peça de roupa ou aquele porta-retrato, alguma coisa assim. No teu pensar, o que a gente deve fazer? É difícil a gente dizer, ó, faça isso ou faça aquilo, né? Então, no primeiro momento... Cada um é cada um? Cada um é cada um. No primeiro momento, o que é importante a gente pensar? Agir por impulsividade, depois você pode vir a se arrepender. Se arrepender. Eu também concordo com você. Agora, transformar a tua casa no mazoléu, né? Onde você olha, você resbala com alguma lembrança, fica difícil também. Então, o 8 e o 80 aí é complicado. Então, não tem uma resposta, ó, faça isso ou faça aquilo. A gente só tem que cuidar com os exageros. Porque se você se desfizer de absolutamente tudo, depois, quando bater a saudade, o que você vai fazer? Né? Se você também, por onde anda dentro da sua casa, tem uma foto, tem não sei o quê, tem não sei o que lá, aí a gente já pode até suspeitar aí de um luto complicado, né? Porque você não consegue se reorganizar, você não consegue restabelecer a sua vida. Tem muitas pessoas que não se permitem ser feliz após a perda desse adquirido, porque como que eu vou ser feliz se eu perdi tal pessoa? Não é justo com a memória da pessoa? Então, são sinais de que algo não está bem elaborado aí e precisa de ajuda. É verdade. Eu não consigo olhar uma foto da minha filha até hoje. Eu não consigo. Duas coisas que eu não consigo. eu não consigo olhar para uma foto dela e também eu não consegui ir no cemitério até hoje para visitar o túmulo. Eu acho que tem o momento certo para tudo. Não pode ser obrigado, sabe? Tem que ser no seu momento. Não, eu acho que a hora que eu estiver, vou assim, não, agora eu estou pronta e vou. Mas eu não me senti ainda assim. A saudade, o tempo vai passando, você sente mais saudade ainda. E outra coisa, você tendo objetos ou não objetos, aquela pessoa te presenteou com muitas coisas. O tempo que ela passou com você. O tempo que ela passou com você, ela te presenteou com muitas coisas e que ela deu em vida. Então, você fala assim, eu vou ter que me desfazer de tudo isso. Eu não vou me desfazer das coisas que a minha filha me presenteou. E não tem um dia que eu não olho para alguma coisa que eu lembro dela. porque ela me presenteou. Ela era muito carinhosa. Adorava presentear. Então, a gente vai na casa dos parentes. Todos os parentes têm alguma coisa dela. Porque ela adorava ver as pessoas felizes. E ela era boleira. Tinha uma amiga de aniversário, levava bolo. E daí tinha as fotos dos bolos. Então, são coisas que você não tem como se desfazer. E essa dor, quando você consegue transformar em saudade, quando você consegue, lá naquele teu cantinho que você está chorando com saudade, e aí você lembra de algo que começa a dar risada e você fala assim, opa, que bom. Está cicatrizando. Está cicatrizando. A partir do momento que você der risada de alguma situação, é porque você já está melhorando. Isso eu falo também. Porque, vamos imaginar, ela me deu um par de brincos. Então, a hora que eu olhar para esse brinco, foi ela que me deu. Daí você vai lembrar que momento era aquele que ela te presenteou com o brinco. Então, tem tudo isso. Eu tenho muitas joias, muitas coisas que ela me deu e que eu uso todas. Então, ela está o tempo todo em mim. É lógico. E todos os dias eu falo. Sinto saudades, te amo muito. E um dia a gente vai se encontrar. De um jeito, do outro. A gente vai se encontrar. E eu penso assim. E assim vai. E assim a gente vai levando. Com meu pai também. Meu pai foi questão assim de poucos minutos, de repente. Foi um baque também. Porque muita gente fala assim. Falaram isso para mim. Você falando de percas. Você, de uma certa forma, já estava preparada porque a sua filha ficou internada há muito tempo. Agora, o meu não. O meu foi de repente. Eu não estava preparada para aquilo. Você não está preparada nem de um jeito, nem do outro. Eu falo isso porque é uma verdade. Você não está preparada nem de um jeito, nem de outro. É uma perca. E nós temos que saber lidar com essa perca. Então, é sempre lembrar com carinho, com amor, dos melhores momentos. E levar a vida. E levar em frente. Porque voltar não volta mais. Quem vai perder você? Porque você vai ficar doente. Uma coisa, eu falo. Perdeu alguém? Chore. Mas chora mesmo. Chora tudo se tiver que chorar. Chora. Porque é como você falou. Se você não chorar, você não passar por este processo do luto, vai ter prejuízos mais tarde com a sua saúde. A vantagem do choro é que ele traz alívio. Então, muitas pessoas perguntam assim, mas será que é bom tomar remédio? Será que é bom procurar um profissional? A princípio, não. A princípio, você tem que deixar ali vir do jeito que está aquela dor para que você possa sentir ela. Porque senão você só vai empurrar essa dor para frente. É claro que existem casos e casos já de situações prévias. Se a pessoa já tinha uma depressão, se a pessoa já tinha algum outro transtorno. Dependendo do que ela está falando ali, onde ela está colocando em risco a vida dela. Então, por isso é o olhar atento da família. E aí, o psiquiatra, que vai ser a pessoa mais recomendada ali para poder avaliar essa questão de uso ou não na medicação. Medicar a tristeza não tem jeito. Você precisa trabalhar com essa dor. Nossa, vou falar nisso. Às vezes falece alguém. É um tráfico de remédio ali, né? Daí você não está sabendo ainda que a pessoa faleceu. O que é que eles fazem? Enche a pessoa de calmante. A coitada passa o velório, tudo. E ela vai acordar dois dias depois. E aí, você imagina. Gente, eu acho horrível isso. Não fez o ritual de despedida. Exatamente. Não elaborou direito a notícia. E aí, o problema, ele vai se agravar mais tarde. Então, por isso que é importante a gente entender. Essa coisa de sociedade sem sofrimento, sem dor, sem tristeza. Gente, isso faz parte do ser humano. É claro que... Ah, então, tem que deixar lá a pessoa sofrendo. Não, não faz mal procurar um profissional. Não faz mal você procurar psicólogo nesse primeiro momento. Não faz. Nunca vai fazer mal você procurar um psicólogo. Seja por isso ou seja por qualquer outra coisa. Mas o que é importante entender é que não existe remédio no mundo que tire essa dor, esse sofrimento e essa saudade. Então, o remédio, quando ele entrar, ele vai ser usado para situações onde coloca risco para a vida daquela pessoa que está enlutada. Para a tristeza, para a saudade, isso não existe. Então, esse processo que precisa ser revisto, um profissional pode ajudar, o profissional pode estar trabalhando, mas ele não vai, infelizmente, conseguir arrancar esse sofrimento da pessoa, porque não tem como. Deixa sofrer. Tem que sofrer. Tem que viver. O nosso papel é acolher. Sim. É como a tua clínica. Então, assim, você não tem o que falar, mas ofereça o abraço. Isso vai ser confortante para a pessoa. Gente, eu... Isso é uma coisa que eu concordo com você, é isso. A melhor coisa que tem neste momento, chega e dá um abraço bem apertado. Só. Agora, na pandemia, que nós não podemos nem abraçar, telefone, mande uma mensagem, mande flores, mande alguma coisa, faça alguma coisa, mas que não seja falar algo que venha a piorar a situação da pessoa. Verdade. Agora, tem algo também que dá para a gente fazer que ajuda bastante. Oração, né? É orar. Conversar com Deus. Expor a tua tristeza. Porque quando você perde alguém que você ama muito, que não é perder. Deus o levou para casa. Só isso. Ele levou a pessoa para a morada verdadeira. Muita gente fala assim, ore bastante, entregue toda a tua tristeza, peço para Deus te ajudar, ou coisa assim. A oração sempre é bem-vindo. Eu acho que ela é maravilhosa. Eu gosto de conversar com Deus. Quando você conversa, seja com Deus, seja com Deus, ou seja com alguma pessoa, você diminui essa dor. Então, nesse momento, todo mundo está sofrendo perdas diferentes. perdas de trabalho, perdas de pessoas queridas, várias pessoas da mesma família morrendo. Nós estamos tendo agora profissionais de saúde sofrendo com tudo isso, mas não é de hoje que eles sofrem com a perda de seus pacientes. Então, tudo isso a gente precisa repensar. Como é que a gente tem levado a nossa vida, a nossa saúde? Se tem uma coisa interessante que o vírus tem deixado de dica para a gente, hashtag fica a dica, é cuide da sua saúde mental. Porque quando algo sai fora daquilo que a gente achava que tinha programado, como é que é a nossa reação? O Vitor Frankl, que é um psiquiatra, criador da logoterapia, ele fala que é extremamente normal nós termos reações ruins em situações adversas, que não é para a gente ficar esperando uma pessoa super tranquila, leve e solta numa situação que nem essa que a gente está tendo. Então, é normal você ficar chateado, irritado, preocupado, e que essas perdas que nós estamos tendo, porque todos estamos tendo em diversas áreas, a gente precisa identificar. Eu tenho o direito de ficar com raiva, eu tenho o direito de ficar bravo, não adianta fazer de conta que está tudo bem, vai ficar tudo bem depois que você identificar e você se reorganizar, se você não consegue se reorganizar sozinho, procura ajuda, mas tentar pular essa parte aí ruim, não é legal. Fique à vontade e deixe o seu recado aí para o pessoal de casa a respeito do nosso bate-papo de hoje. Não é um assunto que muita gente gosta, mas ele é extremamente importante a gente pensar não na morte, mas na vida. Pense aí como é que está a sua vida, aos seus relacionamentos, às suas despedidas que você faz todo dia, às suas dedicatórias aí de amor, de saudade, curta a sua família, seus amigos, as pessoas que você ama, diga para ela hoje o quanto ela é importante para você. É inevitável nós passarmos um dia por esse momento, mas com certeza, quando você tem a tua consciência aí tranquila de que aquilo que você podia fazer, você fez esse processo, ele se reorganiza de uma melhor forma. E se caso contrário, você está aí sofrendo por culpa, por alguma coisa que você deixou de fazer, procure ajuda profissional, procure porque tem solução. Que Jesus abençoe grandemente. Amém. Foi muito bom te receber novamente e principalmente com este assunto. Obrigada. Eu acho que é um assunto que se faz necessário em nossas vidas, todos os dias. Temos que pensar na morte todos os dias. Não fugir dela. Uma vez eu fui numa palestra, daí o palestrante falou assim, nós temos que pensar na morte sete vezes por dia. Daí eu conversando com um amigo dele, ele falou assim, eu fujo dela sete vezes por dia. O que eu tenho de minha parte para deixar assim para vocês é o seguinte, ame. Fale todos os dias para as pessoas que te rodeiam que você o ama e que são pessoas especiais. Ore por elas também. Porque, de repente, que nem meu pai, de repente ele faleceu. Mas a gente tinha uma convivência tão boa que eu não fiquei com aquele complexo de culpa, de alguma coisa. Por que eu não fiz mais? Não. O que estava em meu alcance, eu fiz por ele. E fiz com muito amor e com muito carinho. Então fale para as pessoas a todo momento. Eu te amo muito. Você está me ouvindo agora? Aquela pessoa que você não está muito, liga para ela agora. Eu te amo muito. Tá? Então, o amor acima de tudo. porque a hora que a pessoa partir, você fez tudo o que tinha que fazer por ela. Tá bom? Eu fico por aqui, então, com o meu bate-papo, né? Com a Gisele Textdorf Martins da Clínica Colher. É muito bom poder conversar com ela porque ela sempre traz assuntos muito importantes e que poucas pessoas falam. Mas ainda bem que eu encontrei ela. É isso, gente. Eu fico muito agradecida por este momento. Para mim, dói também. Eu passei por tantos momentos difíceis com pessoas que eu amo tanto. Mas aí está. Então, fiquem bem. Amo vocês. Música 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 Legenda Adriana Zanotto